Adivine o Youtuber pela Gameplay, parte 4! Oi turma do Universo Quiz! Você também é fã dos canais de games? Então vamos testar seus conhecimentos sobre os Youtubers Gamers! Você consegue adivinhar os Youtubers através de suas Gameplays? Aparecerá uma Gameplay e 8 alternativas! Observe com atenção e diga qual Youtuber está jogando! Anote ou memorize sua pontuação! A cada resposta certa some 1 ponto e diga seu resultado aí nos comentários! Me diga também qual o seu Youtuber preferido e qual você quer ver no próximo vídeo! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Adivinhe o Youtuber pela Gameplay! Voar agora, seu besouro nojento! Vamos que vamos! Aqui vai ser bem difícil e eu não quero ninguém tirando meu chapéu! Nossa, eu trouxe outro vagão pra cá! Calando com muita dificuldade! Consegui! Consegui escalar! O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos pra batalha! Vamos pra batalha! Dino Verde! É o Robin Hood Game! Observe as opções e diga quem está jogando! Mas eu acho que ela está aqui, pai! É uma chave, não é uma porta! Eu estou assustada! Mas está tudo trancado! Cadê as coisas que eu não estou achando? Mas cadê essa chave? Ela estava ali, né gente? Então eu vou pra cá! Acertou quem disse Julia! Uma coisa! Tá, eu vou ficar dentro de uma sala, eu acho! Go here! Não aparece! Você sabe quem está jogando? Poder de virar monstro! O modo de virar monstro! Agora o modo é o novo! Tipo, todos que eu vou mostrar nesse vídeo eu já apresentei! Mas esse de agora é literalmente um poder novo dos monstros, tá? Vou mostrar! Esse poder é... Acertou quem respondeu Marcelo! Ah, pra player! Não, não! Eu... Tamanho! Ó, agora eu diminuí! Agora eu metei! Agora... A qual youtuber pertence essa gameplay? Então, tudo que eu desenhei o Cuphead vai me dar, mas eu acho que... Vê... Ele tem essa cabeça branca, pontinha de xícara aqui... Ele tem os olhos também dele, né? Que é mais ou menos assim... Xícara, você tá aqui! Então você vai me dar tudo que... Acertou quem respondeu Nissan! Tudo mesmo! Tá bom, então... Deixa eu pensar o que faz o português... Eu acho que ele tem tipo... Essa gameplay te parece familiar! Tudo bem! Seu ferreiro vai salvar! Eu tô acreditando! Conforme eu vou andando, mais vilas vai sendo geradas! Tem uma casa de vila dentro de outra casa de vila? Ah, não! Eu entro desse lado da casa também! É uma casa que não dá pra entrar porque tem um cercado no meio! Acertou quem respondeu Loppers! Poder minerar! É meu desafio! É difícil! Vou ter que conseguir uma armadura de diamante! Mas antes, deixa eu pegar um pouco de co... Você sabe quem é esse youtuber? Bobão, bobão, grandão! Buuu! Eu corro! E eu paro! Ô gente, eu vou fazer corro e paro! Vem cá, todo mundo me vê! Vem cá! Aqui, eu vou mostrar, tá bom? Ó, esse é o parado estátua! Corro! E eu paro! Eu corro! Agora eu vou... Acertou quem respondeu Lox! Eu vou ser o babão, bobão amarelo! Bobão amarelo é cansado! Ele... Adivinha o youtuber pela gameplay! Antes e também, alguns hambúrgueres... Nossa, véi! Deixa eu tomar um refrigerante pra ver o que acontece! Um hambúrguer de siri me deu vida essa, tá? E esse livro aqui mostra que a gente precisa de ferro agora! Aqui parece que tem uma caverna... Não, não é uma caverna, véi! Eu preciso encontrar uma caverna pra pegar... Acertou quem respondeu Geleia! Nossa! Ainda bem que eu tô super forte! Porque eu teria morrido... Mano, eu preciso chegar lá! Vou subir uma... Observe as opções e diga quem está jogando! Nove, cinco, sete... Ok! Já deu a senha logo no começo pra gente aí, hein? Top! Passamos o figura... Aqui agora... Ó, aqui está um checkpoint pra você porque eu me... Eu me sinto bem... Acertou quem disse Empire Box! Vou fazer isso... E é BR até, ó! Ai! Ó, primeiro a gente tem que correr dele e dali, ó! Você sabe quem está jogando? E agora eu vou colocar esse bloco de feno aqui... E também vou colocar muita fogueira! Desse jeito! E agora, olha isso! Tá até saindo o fedor do cocô! Onde será que eles se esconderam? Eu preciso encontrar eles! Ai, olha isso! O tempo está passando! Eu preciso ser... Acertou quem respondeu Cadres! Espera, eu acho que eu tive uma ideia pra encontrar eles! É só eu pensar como eles! Eu... Eu acho que eu iria nessa... A qual youtuber pertence a essa gameplay? Porque ela está bem interessante! Vou tentar classificar pra ganhar com estilo aqui com minha nova skin! Eu acho... Eu acho que eu vou conseguir, pessoal! Vamos lá! Passa por essa bola aqui também! E agora vamos passar por esses martelinhos! Perfeito, mano! Vamos... Agora vamos de flop flipzinho! E se... Acertou quem disse Gongom! Final! Tô precisando bastante de uma vitória! Mas, nossa, o povo já trolou! Essa por aqui também! Perfeito, cara! Essa gameplay te parece familiar! Posso atirar ela, por exemplo... Onde é que eu vou atirar? Não, não! Esse mundo não serve! Criei um novo mundo! E eu tenho aqui os dois ganchos! Eu posso puxar, por exemplo, esse gato! Vem aqui, gato! Ai, puxei! Ou eu posso puxar também... Deixa eu duplicar aqui e pegar o... Acertou quem disse Atos! E pega esse! E também pega uma botinha! Eu também vou vestir a botinha! Vem, você coloca o teu... Você sabe quem é esse youtuber? É, quase impossível encontrar ele caçando de noite normalmente! Ah, arco encantado! Armadura de cota de malha! Mini zumbizinho em cima de uma galinha! Mas não é esse ainda que a gente precisa! A gente precisa do aldeão ali em cima! Zumbi! Aranhas com efeito de poção! Acertou quem respondeu o Tonigon! Cota de malha completa! Monstros nascem nas plataformas e eles caem num tobogã! Adivinha o youtuber pela gameplay! Você sabe por que a minha voz tá assim? Porque eu tenho que gritar com os alunos! Sai da sala! Você tava colando na prova! Olha só! A gente liberou uma nova fantasia! Eu acho que se algum professor meu entrasse na sala com essa fantasia, eu não ia conseguir levar a série! Acertou quem respondeu o Luluca! Começar a... Olha! Eu fiz os três perfeitos! Comida japonesa! Observe as opções e diga quem está jogando! Tem que escapar dessa fábrica aqui, né? Eu posso usar meu corpo pra descer me esticando no maior perigo! Ih, peraí! Já tem um aviso aqui falando que vai ter coisas perigosas! Acho, né? Porque aqui não tem como voltar e não tem como ir pra frente! Vamos descer! Acertou quem disse Battle Game! Espremido que eu posso eliminar da hora! Calma! Eu tenho que... Coisa nenhuma! Não mudou nada! Tá, vamos lá! E eu... Você sabe quem está jogando? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos descer, vamos descer! Caramba, velho! Eu preciso desbloquear ela! Eu preciso encontrar o livro! Ok, achei uma melancia! Peguei! Vamos usar a melancia lá onde a gente precisa usar! Que no caso... Ah, não consigo sair! Sai! Vamos usar a melancia e depois bota... É o Night Extreme! Eu tenho que terminar de desbloquear o resto! Chave vermelha! Master... Eu não lembro nada, velho! Eu não... A qual youtuber pertence a sua gameplay? Tudo em câmera linda! Ai, caí! Eu fui jogado pelas galinhas que apareceram aqui, velho! Eu vou correr pra bater nela! Esse look block... Essa coisa de look block aqui... Ela é a Thaia... Tá, mano... Totalmente devagar pra você conseguir fugir de tudo, velho! Olha lá! É o Authentic Games! O Khan já terminou o primeiro! Peraí que eu tenho que continuar quebrando! Ah, não! Vai cair as galinhas! Vai cair as galinhas bravas! Essa gameplay te parece familiar! Eu sou uma loucura mesmo, porque o desafio é assim mesmo! Parece uma loucura! Você nem tá sabendo, mas já tá começando! É que bicho chato! Aí, consegui ficar de boa! Valeu sim, valeu sim! Quer dizer, o primeiro ponto que eu morri... Então não vale... Isso aqui é ponto pra mim agora, Beto! Eu não sei, ó! Tá bom, não valeu nada! Acertou quem respondeu, Davi! Começando agora! Como? Mas com quem não está inscrito no meu canal! No melhor canal de todos! Tá falando quando... Você sabe quem é esse, YouTube? Intimidar o Lesser! Mas ele parece ser uma pessoa tão legal! Pra que eu vou intimidar ele? Ele tá fazendo menos dinheiro, porque ele não tomou... A Made cuida disso também, o que é muito bom, cara! Perfeito! Então nós temos aqui, galera, um outro amiguinho flop! Tá dizendo que o Elder Flop tem problemas de... Acertou quem respondeu, Tex! Acerteu, cara! Eu não quero nem saber! Tem um sofazinho, pessoal! Antes de continuar explorando lá fora, eu preciso gastar meu... Adivinha o YouTuber pela gameplay! Cara, demorou quase uns 30 minutos! Mas ficou minha maneiraça, mano! Não se liga, cara! E eu sei que ela tá flutuando no meio do nada, né? Mas não se preocupa que depois eu vou juntar tudo, tá? Fala que eu achei ela até mais bonita que a primeira, cara! Já pra essa terceira, eu gastei só 10 minutos! Dá pra perceber, né? Acertou quem disse Problems! Muito, mano! Mas esse foi o resultado dela, mano! Ficou incrível, cara! É só, velho! Observe as opções e diga quem está jogando! Uma neve em cima do bloco! Minecraft Java se coloca... O Minecraft Bedrock se fez... Bom, vamos ver o que... A gente não pode atravessar bloco! Ah, não! Se colocarmos um... Acertou o que respondeu, minguado! E um piglin no Minecraft Java? Ele é muito inteligente! Você sabe quem está jogando? A gente tem que passar por essa torre pra depois vir por outras torres e viver... As escadas vão cair em 8 minutos! Nós devemos subir naquela torre pra ir pra outra... Então o vídeo inteiro é de subir a escada... Será que nós vamos conseguir chegar até o topo desta torre em 7 minutos? Acertou quem disse Monquês! Ai, pisei na abóbora! O topo da secada... Tem mais pra subir? Não estamos no topo! Tem mais! A qual youtuber pertence a sua gameplay? Daqui vai dar uma atrapalhada no mestre... Que eu tenho certeza que eu vou matar um, dois... Vou morrer... O teladão mesmo ele vai entender essa... Isso daí que eu acabei de fazer... Toma a seguração de peito, rapaz! Fica atirando em quem... Eu esqueci que não ia estar na área azul, né? Nossa, agora eu estou muito bendito! Acertou quem disse Nobru! Com outros streamers, tá ligado? Tipo eu e nós tendo que fazer os bagulho lá, tá ligado? Essa gameplay te parece familiar! Acerto pra vocês um super segredo! Porque eu sei que vocês me escutam com uma piscina gigante! E eu também tenho um namorado que é muito bonito! Ora, bom, eu tinha que... Acertou quem respondeu Papile! Tinha, que nem cabe eu direito! Quando eu ia nessa piscina... Você sabe quem é esse youtuber? Já posso utilizar a crafting table pra craftar alguns desses itens! O primeiro deles é o bloco de bambu! Outros materiais, olha só! Eu vou abrir aqui o menu só pra vocês darem uma olhada! A gente pode fazer aqui Slave! A gente pode fazer Escada! Acertou quem disse JP Plays! Pouco diferente! Pra vocês perceberem... Agora me diga nos comentários quantos você acertou! Inscreva-se no canal! E ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! E aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita pra continuar no universo de diversão!